E esse ano novamente a gente tem a conferência, conferência não né, mais um show de verdade da PC Gamer né, aquela PC Gaming Show que trata de hardware, de jogos de PC, e eu acho que em 2015, acho que eles pecaram muito em sair um pouco dessa linha de conferência né, se quiser fazer uma coisa mais TV assim, plateia, conversar com o produtor e um showzinho aqui, uma piadinha ali, um negocinho assim, eu acho que ficou muito, não sei, eu acho que foi muito maçante, pro tempo que foi, tipo, a última conferência da E3 no ano passado, daí tava todo mundo desgotado já, e os caras me botam na conferência de 3 horas só fazendo piadinha e conversando um monte de coisa, e o problema é que assim, eles focam bastante, claro, em jogos de PC e tal, então, eles acabam focando muito em hardware, ano passado eles chamaram o Phil Spencer pra conversar um pouco e tal, mas, acho que eles focam muito em uma coisa que a galera não quer ver, não quer ver hardware, não quer ver o que que eles tão preparando de novo na indústria de hardware, a gente quer saber de jogo, o que que vai sair realmente, anúncio, detalhe, gameplay. Os gamers de PC, na verdade, eles, não vou falar que isso é uma coisa ruim, mas eles se gabam muito do poder de fogo das máquinas deles, né, que se for comparar com o Xbox, com o Playstation, é, tipo assim, tem hardware ali que é infinitamente superior, e por isso, muitas vezes, as empresas de consoles, elas vão atrás das empresas de games pra tentar fechar parcerias, tentar tirar um pouquinho esse, essa coisa grande do PC, porque, ah, o Xbox One tem isso, 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 o Playstation 4 tem isso, 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 coisas que o PC não tem, e muitas vezes eu vejo a indústria, tipo assim, os PCs gamers, né, o povo que compra computadores pra jogar, um pouco de coadjuvante, muitas coisas relacionadas a jogos, isso, às vezes, é uma coisa até absurda, como o jogo mal otimizado pra computador, coisa que não existe mais nesse ano que a gente tá, só porque tem empresa que continua, e depois de três meses lança pacote corretivo, coisa assim, então, é, hardware chama muita atenção, eles vão em cima disso. Pois é, mas acho que igual o que você falou, tipo, pra E3, isso não, o fogo da E3 é jogo, né, velho, tipo, eu acho que ninguém tá louco pra conferência pra saber de uma nova placa de vídeo da E3. Não, tá doido, cara, tem, tem evento da NVIDIA pra fazer isso a cada mês, se quiser, pô. Exato. Vai anunciar por lá. Justamente. Faz isso numa E3. Só que é aquela história, né, às vezes eles não tem conteúdo, eles querem aparecer, infelizmente, né, e daí, dá nessa, eles têm que apelar pra alguma coisa. Mas, tipo assim, ano passado, eles não tiveram destaque algum de PC pra mostrar de jogo, eles mostraram, sei lá, expansão do Arma 3 e, pfff, American Truck Simulator, trailer de outro jogo e, pô, acho que, sei lá, Star Citizen, alguma coisa assim também, mas, cara, muito fago. Foi muito longa. Muito isso, muito longa. Daria pra fazer o que eles fizeram em uma hora, sei lá, diferença. Agora, esse ano, pelo menos, vai ser um pouco antes da conferência da Ubisoft, então eles vão ter que apressar o passo, vai dar pra ser grande não. Vai ter provavelmente uma hora só de, porque eles são às 16 horas e a Ubisoft é às 17 horas. Pois não. Provavelmente vai ser bem curta. Isso vai diminuir drasticamente o tempo do ano passado, ainda bem, né. Mas vocês acham, assim, que tem algum jogo destaque exclusivo de PC? Honestamente, não. Inclusive, não. Eu acho que a Blizzard falou que vai aparecer por lá, mas... Anunciar jogo lá, do Visgos vai anunciar. Talvez mostrar alguma coisa de Overwatch. A Blizzard deixa tudo pra Brisco, né. Ganha mais. Ah, pois é. Mas eles sabem como aparecer lá, mas... Aparecer é uma coisa, anunciar é outra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.